A Carmen era engraçada, sabe? Ela gostava de brincadeiras e tudo mais. Então aquela impressão de que a Carmen era muito séria, muito sisuda, aquilo se desvanecia. Na verdade não era assim, não é? E a Carmen, como historiadora, ela pode se dizer que se especializou, não é? Ela foi talvez a primeira pessoa aqui em Goiás que tenha feito um curso de paleografia com um grande paleógrafo. Um grande paleógrafo que esteve aqui na então Universidade Católica de Goiás. E era exímia paleógrafa. Tinha uma facilidade muito grande para transcrição documental. E ela se dedicou muito a isso. Aqueles documentos que estavam em vias de não poder mais ser pesquisados, né? Porque estavam muito deteriorados, né? A Carmen procurou transcrever. E hoje nós temos aí no Arquivo Históricas Adoal uma grande quantidade de documentos transcritos. Nós devemos isso a ela, sabe? Ela fez isso com muita dedicação e, eu vou dizer, com carinho. Porque ela tinha um gosto para fazer a transcrição. E é isso, o segredo das pessoas que fazem algo bem, né? Porque gostam daquilo, né? A Carmen gostava. Então eu me lembro que ela recolhia cartazes, né? Essas cartazes que às vezes o Estado imprimia, né? Para alguma ação estadual, para mim na área da cultura. E com esses cartazes ela procurava encapar os livros. Então é interessante isso. Ela saía conosco, nós íamos atrás desses papéis, né? Para que realmente o livro antigo, o manuscrito, tivesse uma proteção, né? Para que ele pudesse realmente ser preservado. Todos gostavam de ser atendidos por ela porque quando se deparavam com documentos manuscritos era ela, né? Realmente aquela que entendia, aquela que poderia realmente tirar as dúvidas, auxiliar na leitura dos documentos. Então foi uma grande paleógrafa, Carmen. Excelente paleógrafa. Oferecer meios para que a documentação histórica e que o patrimônio histórico edificado pudesse ser conhecido. Para que pudesse ser admirado, né? E que isso pudesse contribuir para a construção da cidadania, né? Para a valorização da identidade como goianos, como brasileiros.